Qual que é o melhor tipo de aquecimento para quem está fazendo exercício? Será que existe o melhor? Sou professor Alexandre Evangelista e quero te fazer um convite. Clica no sininho para ativar a notificação e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui sobre prescrição de exercício e quais são as melhores estratégias para que você consiga aí obter os melhores resultados com o seu cliente de personal. Então, basicamente, qual que é o melhor caminho? Qual que é a melhor forma de aquecimento durante o exercício? Bom, para responder isso, eu trouxe um trabalho que saiu lá atrás, em 2014, mas que tem uma abordagem muito interessante e foi feito basicamente por brasileiros com alguns convidados de fora. Bom, o que eles fizeram? Eles pegaram 15 homens jovens que foram submetidos a quatro situações distintas. Então, numa situação, eles faziam aquecimento específico. Na outra, eles faziam treinamento aeróbico, treinamento cardio, como aquecimento. Na outra, eles combinavam aí o aquecimento específico, que envolvia força, junto com treinamento cardio. E na quarta, era um grupo controle, que não fazia nada. Eu vou descrever no próximo slide um pouquinho melhor como é que foi aí cada um desses aquecimentos. Basicamente, depois de fazer cada um desses quatro aquecimentos, eles realizaram quatro séries até a falha, no supino, agachamento e na flexão de cotovelo. Exercício de rosca com cargas a 80% de 1RM. O que eles fizeram aí pra mensurar se houve ou não diferença entre os grupos? Eles analisaram o número de repetições realizadas e também utilizaram o índice de fadiga. Bom, tá aqui os aquecimentos então. O aquecimento específico, ele era realizado no exercício específico antes de cada exercício. Então, se eles faziam supino, eles aqueciam no supino. Se eles faziam agachamento, eles iam lá aquecendo agachamento. Na rosca, eles aqueciam na rosca. Então, basicamente, eles trabalhavam com 10 repetições com carga a 50% de 1RM. Já no aeróbio, os participantes foram orientados a pedalar por 10 minutos numa bicicleta a uma velocidade de 40 km por hora. O treino combinado, combinou essas duas últimas formas de aquecimento que eu acabei de passar aqui. Então, fazer o aquecimento específico mais o aeróbio. Só que nesse caso, eles começavam pelo aeróbio e depois faziam o aquecimento específico. E por fim, o grupo controle, eles permaneciam sentados durante 10 minutos em repouso numa cadeira. Entenda de novo que os 15 participantes foram submetidos aos 4 tipos de protocolos, ok? Espaçados por um período de tempo. Então, basicamente, como resultado, o número de repetições no bench press, que é o supino, e aí você consegue ver grupo controle, aquecimento específico, aquecimento aí no cardio aeróbio e o aquecimento combinado, que envolveu o específico mais o aeróbio. Vocês podem ver que não há diferença em relação ao número de repetições para o supino. Não há diferença também para o número de repetições para o squat, o agachamento e nem para o arm curl, a flexão de cotovelo. Com isso, os autores concluíram que parece não haver nenhum benefício em relação aí a um aquecimento mais específico ou o grupo controle, seja o aquecimento geral, aquecimento específico. Então, basicamente, os autores concluíram que o aquecimento, ele não vai gerar nenhum tipo de melhora ou piora de desempenho em relação à sessão de treinamento. Claro, vale lembrar que isso é apenas um estudo. E aí eles falam também que, embora nenhum efeito negativo do aquecimento foi notado, o tempo gasto para fazer esse tipo de aquecimento, o tempo gasto para fazer essa estratégia de aquecer antes de treinar, não vai gerar nenhum custo-benefício. Então, segundo os autores, parece ser perda de tempo você fazer o aquecimento, seja ele geral ou específico. Então, de novo, para aqueles mais radicais, entendo que isso é apenas um estudo. E eu trouxe os resultados deste estudo. Então, se você quiser ir atrás do estudo, é só digitar lá o título dele na internet, que muito provavelmente você vai ter acesso para ler e tirar as suas próprias conclusões. Beijo no coração e até o próximo vídeo.